Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vou aproveitar que sua natureza foi do sítio e vou mostrar a vocês O jardinzinho que nós temos aqui em casa, que apesar de não termos um local apropriado, tudo aqui é feito com muito carinho e muito cuidado Olha, vocês estão vendo, né? Aqui nós temos algumas mudas que depois de um certo tempo, sua natureza leva para o sítio onde elas podem se desenvolver melhor Eu vou mostrar para vocês, aqui nós temos um pé de bolo, temos aqui já algumas mudinhas de seriguela, vocês podem ver, tá vendo? Temos aqui batata, tangerina, abacate, abacate, temos louro, bonito, temos até um pé de mamão, viu? Vocês podem ver que quem gosta de natureza pode cultivar, mesmo sem ter um espaço adequado Espero que vocês tenham gostado do jardim da sua natureza Gostando, dê aquele like, deixe seu comentário, tá? Aperte o sininho, tá bom? Eu, a Fantasma, desejo a todos vocês um ótimo dia e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto